A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aquele inverno, sem ti ficou mais frio Gelo eterno, num coração perdido E do nada, tu olhas e dizes que me amas Agora que não tens mais nada, dizes só o teu amor E do nada, dizes que tens chorado tanto Perdeste agora o teu encanto e vais saber também, por fim Como eu vivi Agora desde novo vou buscar minha alma Porque já não tens o amor de outro alguém Pensei que eras feliz Pensei que eras feliz E me enganei E aquele inverno, sem ti ficou mais frio Gelo eterno, num coração perdido E do nada, tu olhas e dizes que me amas Agora que não tens mais nada, dizes só o teu amor E do nada, dizes que tens chorado tanto Perdeste agora o teu encanto e vais saber também, por fim Como eu vivi Como eu vivi Dito nada, tu olhas e dizes que me amas Agora que não tens mais nada, dizes só o teu amor E do nada, dizes que tens chorado tanto Perdeste agora o teu encanto e vais saber também, por fim Como eu vivi Sem ti